Mais um vídeo aí pro canal Jair Construção, tô passando aí os conduítes da rede elétrica dessa cozinha Tô deixando aí as tomadas na parte aí onde vai ter pia e balcão na altura de 1,50m Quando eu colocar o balcão mais a pia que vai ficar com 90cm de altura depois de pronto Essas caixinhas aí, essas tomadas vai ficar uma altura de 60cm do balcão Essa daí também é a de 1,50m Essa de baixo eu desci pra ir, vai ficar com 60cm do chão Que é a do fogão, do coquetop, eu deixo com 60cm do chão do lado direito Essa daí que eu tô passando é um interruptor A de lá de baixo é a da geladeira Eu tô deixando ela com 60cm também do chão acabado Certo? Então ela ficou mais ou menos assim As tomadas de cima do balcão 1,50m Essa que é a do fogão eu tô deixando com 60cm do chão E tô alimentando ela lá na parte de cima Que esse conduíte que sobe aí é do sugar que vai ter em cima do fogão A altura lá da caixinha eu tô deixando 2,20cm de altura No linhamento onde vai ficar o fogão Aí é o interruptor pra desligar a lâmpada da cozinha Essa daí já é as caixinhas que eu tô colocando Que vai ficar com 1,50m de altura do chão Aí sobe lá da coifa que é essa aí A do sugar de 2,20cm que é essa aí Certo? Então essas de baixo aí vai ficar desse jeito aí 1,50m na parte de cima onde vai ficar acima do balcão As caixinhas e 60cm A da geladeira e a do fogão Essa do fogão aí eu tô deixando do lado direito A tomada do lado direito Tô medindo o vão onde vai ficar o coquetop Tô deixando do lado direito Certo? Então ficou mais ou menos assim A tubulação, né? Das caixinhas e os conduíte Quem gostou aí vai se inscrevendo no canal E ativa o sininho para mais vídeo Obrigado aí Dê aquela força aí no canal aí